Evitar a alienação do viver, isto é, como se jamais fôssemos morrer. Foi a advertência do Papa Francisco na missa celebrada na manhã de terça-feira, 22 de novembro, na Capela da Casa Santa Marta. O Papa interpretou a reflexão com a qual a Igreja conduz a última semana do ano litúrgico como um chamado do Senhor para pensar seriamente no fim de cada um de nós. Eu tenho uma agenda, revelou Francisco, onde escrevo quando uma pessoa morre e todos os dias vejo aquela recorrência e como o tempo passou. E isso nos obriga a pensar no que deixaremos. Cada um de nós, portanto, estará diante de Jesus no dia do juízo. E então advertiu o Papa, retomando as palavras do Evangelho de Lucas, não os deixe enganar. E a enganação de que fala é alienação. E concluindo, Francisco se inspirou no conselho do apóstolo. Seja fiel até a morte, diz o Senhor, e lhes darei a coroa da vida.